Olá, então, dando continuação aqui ao curso. Então, em específico, nessa aula nós não teremos desafios, porque eu creio que essas funções são bem auto-explicativas e não tem muito o que desafiar, né? Você simplesmente tem que usar elas na situação que você ver aí necessário. Nós vamos estar vendo hoje as funções principais usadas aqui de agregação. Aqui no SQL, e são principalmente essas aqui, min, max, sum, and average. Nós vamos ver, um por um, para que vocês entendam aí como funcionam. Mas, basicamente, as funções fazem o quê? Elas basicamente fazem isso aqui. Elas fazem agregação, elas agregam ou combinam dados de uma tabela em um resultado só. Você imagina que, por exemplo, uma função como sum que soma, elas tomaria todas as linhas e retornaria para você apenas um resultado. Então, essas funções são meio que auto-explicativas. Eu acho que a melhor forma de você entender como elas funcionam aqui é vendo na prática. Então, vamos pular de cara aí já para o nosso SSMS. Então, abra aí seu Management Studio e vamos abrir dentro do nosso banco de dados AdventureWorks. Então, você clica nele aqui e dá um New Query. Então, vamos dar um select aqui rapidamente. Select top 10, tudo, from, sales, tab, sales order, detail, tab. A gente dá um select aqui. Nós temos algumas informações sobre venda, ok? E nós podemos ver que tem várias informações aqui sobre preço unitário e total dessa linha, ok? Total dessa linha seria basicamente o preço unitário vezes a quantidade, né? Então, 3 vezes 2.000 dá 6.000 e tanto, ok? Basicamente, segue essa lógica para achar esse resultado total. Então, vamos dizer que eu queira o total geral de todas as vendas. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer usando a função sum. Eu faria sum, line total. Coloca aqui dentro o nome da coluna que eu quero que ele encontre o total. E basicamente isso aí, eu dou um F5 e ele vai retornar. Simples pra caramba, né? Então, uma coisa que é interessante você já aprender agora é como colocar um apelido nas colunas. Porque como você viu aqui, não tem nome no SQL Server. Se você quiser colocar um nome, basta que você faça, você colocar um apelido, basta que você coloque um as e um nome aqui. Vamos chamar de soma. E aí, nós temos agora um nome aqui para que fique mais legível, ok? Então, essa aí é a função do soma. Se a gente fizer aqui novamente, um select top 10 from sales.salesOrderDetail, que é a mesma de cima, selecionar e dar um F5 aqui. Agora eu quero mostrar para você qual que é o menor valor. Então, dentro dessa informação aqui, qual o menor valor que nós temos nessa tabela, ok? Nós vamos dar o quê? Vamos usar a função min, que é mínimo, como você pode imaginar. LineTotal. E se eu dar um select só nesse aqui, dar um F5, ele vai retornar para mim que o menor valor que está cadastrado como total é este aqui. Então, similarmente, você pode imaginar que existe o oposto disso, que é o máximo. Então, se a gente dar um select nesse máximo aqui, esse é o nosso valor máximo que está cadastrado para o total. Perfeito? E, por último, nós temos a média. Então, a média, você vai usar o AVG, o Average, ok? E se a gente selecionar aqui, em média, esse é o valor total cadastrado para a venda de produtos. 905, ok? Então, é bem simples. Essas funções são meio que auto-explicativas. Então, não tem muito segredo aqui. Basta que você use elas quando você precisa extrair ou o valor mínimo, ou o valor máximo, ou a soma das colunas, das linhas, né? Ou a soma, ou a média de algo. Perfeito? Então, é isso. Se você está aprendendo alguma coisa aí. E não esqueça de deixar o print da sua tela aí para mostrar que você está participando com a gente desse curso. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos ver sobre o Group By e desafios. E até a próxima aula, nós vamos ver sobre o Group By e desafios.